Isso é uma bomba. Não é o PT que sustenta o ditador Alexandre de Moraes. Não é o PT que está bloqueando o impeachment do Alexandre de Moraes. Nós precisamos mudar da estratégia para que o Alexandre de Moraes venha a ser impeachmado. É isso mesmo. A prioridade no Brasil hoje é impeachmar o Alexandre de Moraes. Quem é que está aqui se fala, Fábio, essa é a minha prioridade. Coloca um. Se a sua prioridade é o impeachment do Alexandre de Moraes, coloque um no comentário nesse momento. Ou então coloca um coraçãozinho aí, porque vai ser com muito amor que nós veremos a queda do Alexandre de Moraes. Então o que nós precisamos fazer? Mudar de estratégia e precisamos fazer uma mobilização total. O nosso deputado Gustavo Gaia, ele pediu para que eu e você fizéssemos uma mobilização total, alcançasse todas as pessoas para a gente mudar de estratégia. Então eu sou o Fábio, se você não está inscrito, inscreva-se no canal, dá o seu joinha e faça aquele trabalho. Compartilhe isso com todas as pessoas que você conhece do grupo de WhatsApp, Telegram. Vamos espalhar geral para que a nova estratégia seja implementada. Eu quero começar aqui com algo diferente. Eu quero começar com o vídeo do Barroso. Eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu concordo com o Barroso em algum ponto. Olha o que o Barroso falou aqui e vamos ver se você e eu não concordamos com a fala do Barroso. Olha só o que o Barroso falou aqui. Vai no comentário. Concorda ou discorda? Olha isso. Hoje é o dia internacional da democracia. Quando eu estava na faculdade, em outra vida, na segunda metade dos anos 70, havia censores nas redações dos jornais. Todas as músicas, antes de serem divulgadas, tinham que ser previamente submetidas ao departamento de censura. Havia presos políticos e pessoas que denunciavam torturas. Havia muitos brasileiros no exílio. Isso aqui é uma ditadura. Espera aí. Ele está falando de agora, 2024? Ou ele está falando de uma data diferente? Porque eu posso jurar a você que ele está falando de hoje. Porque olha só. Antes das coisas serem postadas, a gente precisa mandar para o grupo da censura. O grupo da censura é chamado de STF. Então tem o STF que eles precisam ver o que a gente fala antes, porque eles vão censurar. Hoje vivemos um Brasil que o X está censurado. Aí ele falando de pessoas, falando de tortura. Ué, nós temos o Daniel Silveira falando de tortura. Nós temos o Cleisão que morreu dentro da cadeia. Isso não é tortura. Nós temos o Cid torturado. Nós temos o... Como é o nome do rapaz? O Felipe torturado. Nós temos várias pessoas. Aí ele fala de foragidos em exílio. Ué, nós temos o Alano Santos, Paulo Figueiredo, Constantino, Ludmilla. Nós temos o Eustáquio. Cara, nós temos centenas de pessoas. Centenas talvez seja too much. Mas talvez... Dezenas de pessoas. Porque se a gente contar as pessoas que estão na Argentina e outras pessoas em outras partes do mundo... Então, cara, ele descreveu esse ano de 2024. Aí parece que ele estava falando que estava na universidade, eu não sei, parece que ele estava falando de outros anos. Queria explicar para o Barroso que, na verdade, nós estamos... Hoje, nós temos uma ditadura muito maior do que tínhamos de quando ele está falando. Tá? Eu sei que existe aí uma ironia aí que a gente está brincando com isso aqui, mas é pura verdade. Deixa eu tirar... Deixa eu tirar essa brincadeira aqui, que a gente faz umas brincadeiras aqui às vezes, e às vezes a gente esquece de tirar, né? Eu botei uma brincadeira aqui no meu nome. Deixa eu tirar essa brincadeira aqui do nome. Eu não sei nem como é que eu tinha essa brincadeira no nome. Ela vai ficar aí mesmo. A gente botou uma brincadeira doutor Fábio. Eu não sou doutor de nada, tá, pessoal? É só uma brincadeira isso aí, tá? Então, vamos lá. Então, vamos agora ao vídeo principal para a gente entrar no jogo. Vamos lá. Isso aqui é o vídeo principal. Aquilo ali é só para mudar o Barroso no dia da democracia, falar de democracia num país que não tem democracia. É o cúmulo do ridículo. É o cúmulo do ridículo. Vamos lá. Agora o Gustavo Gaia fazendo aqui. Pessoal, vamos compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conheça, tá? Joga lá em vários grupos. Vamos lá. Como que a gente não percebeu isso antes? Como é que isso pode ter passado batido durante tanto tempo e a gente ter desperdiçado tanto esforço onde não sairia nada? Eu acabei de perceber uma coisa que eu preciso compartilhar e eu peço para que vocês compartilhem com o maior número de pessoas possível. Primeiro, chega no debate da cadeira, falar de cadeira de Datena e Pablo Marçal. Eu entendo que lá foi chocante, foi grotesco, mas a gente não pode perder o foco no impeachment do Alexandre de Moraes. Nós nunca estivemos tão perto de um impeachment do Alexandre de Moraes, faltando apenas cinco senadores se posicionar. Mas o que é que eu acabei de perceber aqui que eu acho que vai mudar o jogo completamente? Eu estava dando uma olhada no site. O site que mostra quantos senadores temos ainda como indefinidos e quantos nós temos contra. E aí eu fui dar uma olhada nos indefinidos. O que eu comecei a reparar? Dos 29 senadores indefinidos, 14, ou seja, praticamente a metade são do mesmo partido, PSD. Eu quero voltar para você entender. Falta 29 senadores. Tem 29 indefinidos. desses 29, metade é de um partido só, que é o partido do Pacheco, o presidente do Senado. O que eu percebi? A gente fica tão focado em PT, em partidos da extrema esquerda como sendo prejudiciais e perigosos para o Brasil, meu amigo. A verdade é, hoje no Brasil, o partido mais perigoso, o partido que mais prejudica a nação brasileira, o partido que mais representa e apoia, e é por causa desse partido que o Brasil está virando uma ditadura, é o PSD. E eu vou te mostrar isso, não estou tirando da minha cabeça, o PSD, o partido de número 55, é hoje o partido mais perigoso para o Brasil. Então, eu tenho agora uma estratégia que eu quero compartilhar com vocês, que vai fazer com que alguns desses senadores, até mesmo o presidente nacional, perceba que está... Peraí, 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 peraí que caiu aqui. Colocar o... Eu tenho agora uma estratégia que eu quero compartilhar com vocês, que vai fazer com que alguns desses senadores, até mesmo o presidente nacional, perceba que está na hora de colocar o Pacheco e os senadores para apoiar o pedido de impeachment. Vou te explicar como. Primeiro, como eu disse, dá uma olhada. PSD aqui, esses são os indefinidos, tá? PSD, PSD, continuando, aqui, PSD, 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 olha a quantidade, PSD, 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 esse é o Pacheco, obviamente ele vai ser PSD, e aqui também, PSD e PSD. Olha a quantidade de senadores do PSD, todos como indefinidos. O PSD é o partido que dá sustentação para a ditadura do judiciário. Então, vamos lá. Qual é a mobilização que nós vamos ter que fazer no Brasil agora, em relação a esse número 55? Lembrando, esse número é o partido do Pacheco. Presta atenção, meu amigo. O Pacheco é PSD. O PSD está, nesse momento, tentando aumentar o número de vereadores e prefeitos pelo Brasil. Vereadores, que terão seus números começando com 55, e prefeitos, todos com o número 55. Muito simples. Vamos, e eu peço sua ajuda, vamos começar agora uma campanha nacional para não votar em partido que apoia a ditadura. E não é o PT que eu estou falando, não é o PSOL. O principal partido hoje que apoia a ditadura na nossa nação, na nossa casa, é o PSD. Pessoal, manda um recado aí para o pessoal do PSD. Coloca aí 55 não. Todo mundo coloca 55 não. E todos os lugares que você estiver, em todas as lives, vá no comentário e coloca 55 não. Para que as pessoas não votem em ninguém. Nenhum vereador, nenhum prefeito, nenhuma pessoa que esteja 55. Bota aí no comentário 55 não. Votar no PSD. Em nenhum candidato a vereador, em nenhum candidato a prefeito. Eu te peço, nem que seja amigo seu que seja candidato, seu irmão, não digite 55 nas urnas. Vamos criar a campanha não ao 55. Não digita 55. 55 está fora. Se nós criarmos agora no Brasil um censo de rejeição ao número 55, como nós temos do 13, eu te garanto que o papaizinho do Pacheco, dono do partido, que é esse cidadão aqui, esse aqui do canto, que é o Kassab, ele é o dono do partido, esse aqui. eu te garanto que se nós criarmos essa mobilização, o Kassab, que é o dono do PSD, vai começar a repensar essa proteção que o PSD está dando para o Alexandre de Moraes. Basta ele perceber que o partido dele pode encolher, perder deputados, perder federais, perder senadores nas próximas eleições devido à rejeição que está sendo criada se esse partido não se posicionar agora em favor da democracia. De 29, mais uma vez, de 29 senadores indefinidos, metade é do PSD. O partido hoje que dá sustentação para o Alexandre de Moraes, que defende o Alexandre de Moraes, que mantém a ditadura no nosso país, é o número 55. Então, pega esse número, grava ele na sua memória. Esse número aqui, diminuiu demais o negócio. Esse número aqui é o número que está mantendo a ditadura no Brasil. O número do PSD. Campanha, não ao 55. 55 é ditadura. 55 é censura. 55 é destruição das nossas liberdades. O PSD é hoje o partido que representa o Brasil mais prejuízo, mais dano e mais perigo que o PT. O 55 é o novo 13. Se a gente divulga essa ideia, eu te garanto que o Pacheco não vai conseguir eleger seus prefeitos, o PSD não vai conseguir eleger vereadores e quando eles começarem que a situação está ficando nesse nível, eles começam a liberar os seus senadores para apoiar o impeachment. É isso. O foco agora é PSD, que daí o papai do Pacheco vai descer a ordem para o Pacheco liberar o impeachment. É isso aí, pessoal. Eu acho que a ideia é válida, é válida. Vamos trabalhar em cima disso aí. Talvez você esteja aqui e você esteja um daqueles. Ah, não vai dar em nada. Cara, o que custa você compartilhar o vídeo? O que custa a gente fazer essa mobilização? Vamos fazer. Não custa nada. Entendeu? O jogo já está perdido. Se a gente não fizer nada, fica perdido. Então vamos tentar alguma coisa. Joga lá no grupo de WhatsApp, Telegram, vamos compartilhar, vamos alcançar o maior número de pessoas possível e vai lá no comentário e coloca não o PSD, não o 55, né? Viu qualquer candidato com o número 55? Vota que não. E normalmente todos os candidatos do Bolsonaro é 22. Então o 55 você joga no lixo. Se é 22, você dá uma pensada, porque pode ser do Bolsonaro, né? E aqui você vê a grande mídia entrando em xilique. Olha só, pessoal, como é que eles estão entrando em xilique, né? Olha só isso aqui. Esse aqui entrou em xilique total. Eu esqueci o nome desse cara aí. Quem souber o nome dele, vá no comentário, diz pra mim aí o nome dele, cara. Ah, eu lembrei. O Sacarrolha. O Sacarrolha. Olha o Sacarrolha dado burrol. Olha isso. Não contribui em nada, né? E aí o que acontece? A gente matou o inverno e matou o verão no Sudeste, por exemplo. Só tem calor. É calor com poluição. A gente não, cara. Você e o Lula, tá? O presidente agora é o Lula. Então, se alguém matou o inverno e verão, é alguém chamado o Lula. O presidente de vocês, dos burros que votaram nele. Votaram pela picanha. Votaram porque o Lula disse que agora que ele é presidente, tudo ia mudar. Não ia ter mais incêndios, não ia ter morte dos índios. Tudo ia ser uma maravilha. Todo mundo ia picanha. E tá aí, meu filho. Tá pegando fogo e no Brasil inteiro. Então, não fala você, nós, não. Fala vocês. Vocês de esquerdista que apoiaram esse vagabundo que tá no poder. Vamos lá. O Chuva, acho que junto com a Enel e com a Prefeitura, acabam com tudo. Com eletricidade, com tudo, apagão e tudo isso mais. Tá quente e difícil de respirar. Mas, olha, desculpa o spoiler. Vai piorar e muito. Por quê? Como é que é? Vai piorar e muito? Por quê? Porque vocês votaram no Lula, seus imbecis. é por isso que vai piorar e muito. Vai piorar e muito mesmo. Porque fizeram L, porque foram enganados. Ou foram enganados ou são cúmplices, né? Porque nesse caso aqui, eu acredito que cúmplice é o melhor. Isso aqui, eu não falei sobre isso, é uma matéria que saiu semana passada, mas eu não tive tempo de falar sobre isso. Então, vamos falar agora. O governo Lula quer roubar a terra das pessoas. Vamos lá. Porque uma proposta em avaliação começa a ganhar adeptos no governo. Confisco de terras queimadas. Confisco de terras queimadas. Que porra é essa? É governo querendo roubar a terra das pessoas. Isso é totalmente inconstitucional e aí eles começam a inventar coisas. Não falo que na Constituição tem o seguinte, se um terreno ele for usado para, por exemplo, traficantes de drogas, ele pode ser confiscado. E terreno que pega fogo é usado por traficantes de drogas? Que porra é essa? Quer dizer, isso aqui é o governo querer roubar mesmo. Vamos lá. Isso. Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui o Bastidores. Uribe, a ministra Manina Silva junto com o seu time está avaliando nos bastidores ali a possibilidade de confiscar terras nas quais tenham sido realizadas queimadas criminosas. Quer dizer, ela quer confiscar a terra, você quer roubar a terra do povo. Aí eles querem pegar na Constituição que fala que pode confiscar... Porra, como é que é o nome da palavra? Cacete. Vamos voltar aqui. Confiscar. Isso, rápido. É uma coisa na língua aqui. Ela quer confiscar a terra de que houve um incêndio. Só que na Constituição fala de confiscar a terra de, por exemplo, se há coisas criminosas, tipo, o cara tem uma plantação de droga, alguma coisa assim de coca, essas coisas assim, aí ela quer inventar. Ou seja, outra palavra, quer roubar, quer roubar, porque esse governo só faz isso, roubar. Nas quais tenham sido realizadas queimadas criminosas. Eu fui tentar entender um pouco melhor em que pé que está essa situação e principalmente qual que é o grau de viabilidade dessa proposta. Conversando ali com alguns juristas, alguns deles inclusive ligados ao governo federal, eu pude chegar à seguinte conclusão. A gente tem legislações que permitem o confisco de terras na prática de crimes, usadas na prática de crimes, como por exemplo o tráfico de drogas ou então o trabalho análogo à escravidão. O nosso regulamento já permite esse tipo de apreensão. Então, se a pessoa cometer um crime, usou essa terra para cometer um crime, então isso pode ser apreendido pelo governo, eventualmente cedido por exemplo para fins de reforma agrária. Só que Uribe não há na legislação, pelo que eu pude entender, algo que enquadrasse especificamente o caso das queimadas. Tem a avaliação de uma ala do governo de que seria um mecanismo interessante, mas aí, na hora de tentar entender qual é a real eficiência desse instrumento, eu fiquei pouco convencida de que os próprios políticos que discutem esse tema acreditam que vai ser de fato uma medida com potencial de barrar, frear de maneira efetiva as queimadas por vários motivos. Você vê, até a menina da CNN que passa um pano, ela não conseguiu se convencer, porque o que tem a ver uma coisa com a outra? Isso vai combater o incêndio como? Vocês estão roubando a terra das pessoas. Aí é só você falar não, é que cometeu um crime, o cara fez uma fogueira ali, porra, pelo amor de Deus, mano, porra, que cometeu um crime, que coisa mais estúpida. A lei, ela fala bem clara, que já é uma lei estúpida, mas ela fala bem clara, é uma terra que é usada para o crime. Não é uma terra que houve um crime naquela terra, não. A terra é usada com esse propósito. No caso de um acidente, a terra não é usada para esse propósito. Alguém pode ter cometido um crime, mas a terra não é usada. Eles não compraram a terra com o propósito de tacar fogo na terra. Agora, o cara, esses traficantes, compraram a terra para a produção de drogas, etc e tal. Então, é diferente. Compraram a terra para fazer uma escravidão, para botar escravo, trabalho escravo, é diferente. Mas, porra, esse pessoal é muito boçal, cara, mas é um nível que nós vivemos hoje. Mas vamos lá, galera, vamos continuar nessa luta, vamos fazer essa mobilização para alcançar o maior número de pessoas possível. Então, dá o joinha, compartilha com seus amigos e se você não sabe, nós temos um programa, nós temos uma comunidade fechada chamada Trincheira, tá? Na Trincheira, nós temos, como eu falei, uma comunidade fechada, uma comunidade exclusiva e lá nós temos lives exclusivas. Falamos de coisas que não podem ser faladas aqui. Ontem falamos das caixinhas, segunda-feira que vem vamos falar das picadinhas e todos os dias eu tento entrar em contato com eles e para a gente fazer aí, trocar ideias, abrir a mente das pessoas para que a gente entenda mais e mais sobre a política, tá? Então, Deus abençoe a todos vocês, tenha um dia maravilhoso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.